Clipe do fluxo, seu vagabundo! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Carabenezinha com vocês! Eu não aguento mais fazer essa abertura cafona, eu saio de trás as coisas. Estamos aqui no Carnaval 2022, patrocina o Carnavel 1G de o Carnaval 1G! Oh, tá divulgando aqui no meu quero dinheiro, hein? Porque Carnaval merece bebida, bebida merece! O povo tá cachaceiro, né, chat? Está tendo uma reunião das mulheres aqui, o que que tá falando? Tá muito boa essa peça, caralho! Eu tô sem dormir! Tô chafada até agora com essa porcaria aí! Vocês são da onde? Santo Anjo, Rio Grande do Sul! Eu já vi escantadas em Vadonhas e Santo Anjo! Sério? F***s? Você já pegou quantos caras hoje? Ah, eu acho que eu peguei uns 30! Quantos? Uns 30! Parece minha idade! Você foi pego aí, chat? Porque foi bastante gente, tem que ter um do chat pelo menos aí! Um pouco mais! Você acha que 30 anos é velho? Não, não é velho! Você acha que tá numa idade boa? Sim, é de boa! E 50! Ah, espere a vida! O problema não é a idade do Moco, o problema é a cara dele, né? Oi! A gente tem um dado! Pra que serve? Pra beijar! Ih, mano, eu pensei que era pra... Tá ligado? Quando a pessoa tem um dado, porque tem dado em casa, não é? Não... Não é pra isso? Não é? Eu adoraria participar, é! Você poderia me passar as instruções? Tu vai jogar o dado e cada guria tem uma cor! A cor que cai e tu dá o selinho! Ai, que delícia! Como eu sei a cor? Ah, tá! Rosa, amarelo, branco... Qual cor vocês querem, chat? Eu namoro! Ah, tá bom! O que que você tá rindo? Deu! Namorando o carnaval, olha só! É muito besta, né? Tem que ser igual a gente! É, verdade! Só namorar depois, eu e você! Termina pra vir pro carnaval! Sim, vamos se ver quarta que vem! Provavelmente vai dar um fora! Que esse dado traga o amor da minha vida! Ei! Que, Maranã? É a única que não tá! É quem? Aí é foda, né? Round 2! Ah, vermelho! Começou o nome! Nicole! Da onde você é, Nicole? De Novo Hamburgo! Tinha uma balada lá que funcionava 24 horas por dia! Para que essa conversa morre! A brincadeira é banhar um selinho, né? De quantos segundos? Rapidinho! Eita! Oi! Foi contra a luz! Vamos outro! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Foi contra a luz! Pode ser outro! Pode! Pode ser! É carnaval! Porque se não fosse carnaval, eu não merecia! Merece! Merece um ligão, vai! Oi! Bota o cropped, reage! Cropped, dito o quê? Eu também não entendi, chat! Eu sou velho! Tá bom a luz agora? O editor também não, então passou batido! O teu beijo em mim! Tchau! Ela foi embora! Caralho, não falou nem tchau, chat! Aí é foda, eu ia me sentir usado! Mano, você tá muito louco, né? Tô maluco! Você acha engraçado o seu amigo loucaço? Você não viu ontem o estado dele? O que aconteceu? Pede pra ele te contar! Foi like, like, like! Tá todo mundo muito louco! O que é isso aqui, Oi, casada, velho? Do nada! Ah, você tá ligado, né? Você já ficou com alguma mulher casada? Oi, casado! Oi, casada! Tanta mulher solteira e vocês querem uma casada, por quê? Porque o cara já testou! Já tem o senhor da bromação! Caralho, é por isso que as pessoas tomam tiro, velho! Olha esses caras, mano! Eu sou do amigo! Ah, é do amigo, hein? É isso, meu amigo! Fala três nomes de amigo seu! Guilherme, Lucas e Muka! Eu não conheci hoje! Guilherme e Lucas! Parabéns, viu? A minha zaninha é do meu nome! Falaram que você é o DJ de hoje à noite! Vai ter bailão, velho! Vamos tocar que tipo de música! Funkão! Fala pra mim as três top music do momento! Top music? Meteu music! Caveirão! Caveirão! Caveir, cave, caveirão! O caveirão chegou! O caveirão chegou! Essa é uma na top! Vai! Mais uma top! Dois! Eu acho que eu não vou! Nem eu! Meu amigo! Vou te contar uma história! Bom, é o seguinte! Vocês são maravilhosas! Não é que nada! Eu sou muito fofo! É! Lindo! É! Porra! Que é mentir também, né? Lindíssimo! Forçou um pouquinho! Ela também foi humilde, porque ela falou só um pouquinho. Não forçou um pouquinho. Nossa, agora eu fui humilhado. Tinha uns caras aqui que falaram que casadas são mulheres mais especiais. Casada é um cidadão de... ...solteiras. Vocês concordam? Não consegui pegar nem as solteiras, imagina as casadas. É, é verdade. Como é seu nome? Rafael. A Rafael, ela é mais bruta, chat. Você pode perceber que ela já deu poucas ideias. Prazer, Muca. Prazer. Meu, o que foi? Caramba, ela é pistola. Tira essa câmera, caralho. O que é esse vale-beijo aqui? Eu ganhei. De quem? Desse moço aqui, com o meu nome dele. Rico, pera, eu compartilho o Fagueiro. Tem um beijo nele? Não, foi ela. Eu beijei o amigo, mas o amigo não tinha mais o adesivo, daí eu pedi o adesivo. Você beijou o amigo e ela beijou o amigo. É. Bom, pelo jeito, quem tá solteira ainda é você, né? Sim. E você também tá? O que era aquilo? Uma mulher me dando bola? Ah, realmente, eu também tô começando. Era uma mulher me dando bola. Eduardo era o quê? Eduardo é Mertz. Nossa, é o nome do meu filho. Murilo Mertz Jr. Foi bom. Vale o beijo. Eu não tenho a figurinha do vale-beijo, mas... Que isso, ela tá querendo muito. São amigas. Ela tá querendo muito, chat. A gente faz isso na faculdade. Pra dizer o quê que vocês fazem? Medicina. 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 Caralho, doutora, chat. A doutora, doutora. Cirrose também? Lógico. Com licença, então. Esse seu beijo vagabundo. Eita porra, chat. Não vale nada. É o selinho de Fortaleza, né? Vai ter que passar uma cantada pra ela depois desse beijo. Dudinha. Eu não sei com quantos paus você faz uma canoa, mas seu pai com só fez um avião, hein? É que isso tava ruim, agora parece que piorou. Valeu o beijo ou não valeu a cantada? O beijo. Não valeu a cantada não. Putz. Eu acho assim, ó, que pelo beijo devia ter outro, né? A matemática é sim. Mas você tá no curso de medicina, não de matemática. Mas eu sou boa em tudo. Eita boa. Três é por, né? Cada um tem que beijar o muco aqui. Aí, chat. E daí que começou o meme do velho da lancha, tá ligado? Quando você vê um idoso pegando uma menina mais nova. Três é por. Três é por. Ainda bem que você faz medicina, viu? Um mais um. Dois. Dois mais dois. Três. Eita. Olha a maçã. Muto. Muto bravo. Ó o cara olhando. Você não perde tempo, muca. Você é o cara. Muito perto. Rápido demais. Ih, deu uma entortada ali, chat. Ó, ó. Muito perto. Ó, ele queria quebrar, chat. Ó lá. Ó lá, quebrando, quebrando, chat. Ó lá, ó lá. Ó lá, chat. Tentou quebrar, mané. Tentou quebrar, mané. Que isso, muca. Aqui é o seguinte. Você bebeu demais. Comeu demais. Você vem aqui na fila do banheiro. Aqui é o banheiro masculino. Ô, demorou, hein? Cara, é o cara. É o tal do mosquitão. Vem pegar a raiz de Zegipte. O que você fez lá? Tem que descarregar as energias negativas que a gente recebe. Eita, o pau quebrando aqui na fila do banheiro, chat. Que isso, cara? Aqui atrás, aqui. Que isso, cara? Olha lá. Eita, que isso, cara? Que isso, cara? Aí, ó. Viu que a minha reação, ela é bem, assim... Eu tô na mesma sintonia do vídeo. Na hora que eu ver que isso, cara... Que isso, cara? Viu? É, mano... Na fila do banheiro. Na fila do banheiro. Na fila do banheiro, né? Gente, quem quer fazer xixi? Liberou o banheiro. Gente, liberou o banheiro. Quem vai cagar? Eita, porra. Pessoal, oi, tá na frente. Ninguém tá apertado, hein? Eita, porra, Jade. Nossa. Oi? Azar é carnaval. Tá bom. A galera tá na insanidade dos insanos. Com licença. Carnaval, você me entrevista. Ele fica... O máximo, mal. Que vídeo é esse? O dia que todos me quiseram. Ela é seu namorado? É. Onde você conheceu ela? Esqueceu, mano. Você não lembra? Você estava namorando e não era ela. Não era. Não era. Ela só sou eu, Muka. Caralho, que mau gosto, hein? Porra, Muka. Vai tomar... Mano. Porra. Porra. Sei que eu tô um pouquinho acima do peso, mas não é pra tanto. Você tá esculachando, porra. Tá mutirando. Tem uma garota que eu fiquei. E aí ela falou assim, ó. A gente pode ficar. Mas aí você vai ser o Lipe e você é a VTube. E aí ela pode pegar quem ela quiser. E por que você não sai do ano dela, então? Não, não. Ele é meu melhor amigo. Ela foi no banheiro. Vai no banheiro. Vai nesse dia, já. Foi no banheiro faz três horas. Ah, pelo amor de Deus. Ih, chat. Esse bagulho de ir no banheiro aí, mano, tem que ir com a amiga, mano. Que amiga de confiança. É carnaval. Porque senão é carnaval. Não. Tô fazendo merda, né? É pra beijar na mão, né, galera? Ah, então não o selinho. Eita, boa. Vão começar a se retorcer como lagartixa com câimbra. Vem falar de mim depois. Mãe que fez do caralho falando merda aí. Essa é a fita, mano. Tô brabo. O que você fez pra ser a melhor amiga dele? Eu tenho a melhor amiga dele. Mas vocês estão namorando? Não, é carnaval, Muka. Ninguém mora. Vamos ver o selinho, então, na frente dele? Porque ele me explica. Caralho! Tem amigo corno, dá nele um abraço. Eu sou corno, Márcio. Oi? É paixão. Paixão. O Muka fere os sentimentos, chat. Que isso, mano? Eu fiquei mal agora. Porque imagina se esse moleque gostasse da menina mesmo, e ela beija ali. Imagina você quando era criança, chat. Você via a menina que você era apaixonado beijando o seu amiguinho, mano. Como é que você ficava? Aí foi foda, Muka. Foi foda. Não é o que eu tô sentindo por você. Foi foda, chat. Ah, tá. Não é sempre que dá certo. Mais ou fora, pra Alistair. Você queria beijar meu câmera? Para! Ele tá namorando, viu? Eu respeito. Mas tá chateado? Sua namorada tá aqui. E ela fica querendo te beijar? Seu merdinha. Fazer o quê, né? Foi picado por um maribonu, nessa bunda de pernilhão. Minha bunda tá inchada, meu amor. Gostou? Adorei. Quer levar pra cá? Quero. Cê é lindo. Minha bunda sempre traga, mulher. Engraçado. Gostou da minha bunda, não é? Gostei. Cê é lindo? Sim. Nascer bunduda é uma date. Foi? Não, é que a gente quer assistir o vídeo depois. Aí eu tô vendo o fuga-muricoca. Cê não faz ideia, né? Fuga-muricoca. Não, eu faço totalmente ideia. Qual é a sua ideia? O carnaval. Acertou. Cê conhece o Cossiello? Quem? Cossiello. Lucas Lira. Cê conhece o Naruto? Eu nunca vi falar. O que ele soube, querido? Naruto. São DJs? São. Cê conhece o Whindersson Nunes? Não conheço. Ah, não, 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 não. O jogador de futebol? Isso. Esse eu conheço. Ufa. Porra, Chai. Não conheceu o Cerol, tudo bem. Mano, conhecer o Whindersson Nunes é foda, Chai. Ela mora nesse planeta. Ufa. Meu Deus. Eita, boa. Desculpa, foi ela, meu. Fui atacado, cara. Fazer o quê, pô? Afinal de contas. Azar é carnaval. Foi atacado. Azar é carnaval. O que cê tá bebendo? Bota com melancia. Manda bala. Cê tá na porta do banheiro, cara. Cê tá na porta do banheiro. Caralho, homem. Esse cara tá vivendo, hein, Chai. Ele tá vivendo. Tá pegando todo mundo. Mas cê não respeita nem... Esse homem vive. Ô, gente. Licença. Ô, toda. Cê não para. Tô indo no banheiro, é verdade, é sério. Aí é masculino, moço. Você vai, eu tô me mijando. Ah, bom. Cê vai... Fora, né? Ela pode, eu deixo ela. Mano, cê deixou ela passar na sua frente, por quê? Sou um menino bom, cara. Sou um bom garoto. Eu sou um gado, porra. Que que eu tô fazendo aí nesse vídeo, mano? Cê deixou ela passar na sua frente, por quê? Sou um menino bom, cara. Sou um bom garoto. Eu sou um gado, porra. Do nada ela foi mijar no masculino. Cê acha que as bordas tá mijada? Com certeza. Cê iria? Não. Cê não daria o Celinha? Daria. E aí, mas eu vou te falar, na moral. A menina ali, chat. Na moral, mané. Porra. Ela no banheiro masculino ali, ela deve chegar lá no vaso lá, chat. Assim, ó. Na moral, sem esculachar mesmo, chat. Imagina ela chegando no banheiro lá agora assim, ó. Aí tá aqui o vaso aqui, ó. Ela deve chegar assim, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vou urinar. Aí. Brum. Tira a roupa aí, ó. Tá ligado, chat. Do alto assim, ó. Pá. Ou então deve ficar aqui, assim, ó. Com a perna aberta assim, chat. Pra poder... Pá. Mas, mano. Mas será que não escorre na perna não, mané? Porque não tem bico, tá ligado? Não tem o bocal. Deve dar merda, mano. Eu acho que dá merda se... Não sei, mano. Não sei. Vamos continuar no vídeo aqui, senão eu vou ficar viajando aqui. Não é não ficar aqui na porta do banheiro. Olha, saiu, saiu. A porta... A bala tava mijada? Tudo mijada. Os homens são muito relaxados. Você sentou? Você ficou meio em pé assim, assim. Eu não sentei, eu migei em pé. Como é que você vê? Assim. Como é o nome desse menino que você acabou de beijar? Não sei. Pode me dar uma selinha? Calarico, roupa... Caralho. Estou na banheira, o masculino. Beijo trip. Beijo trip? Sério? Que isso? Papai vai ver? É bom pra ela saber o que você apronta por aí. Certeza. Eu pensei que o Mu queria o beijo trip com aquele... Mano. Caralho, de novo, sério. Mais um. Ah, não, é a mesma. Bota um beijo na tua mulher. Não, eu beijei ele porque ele me deixou ir no banheiro, né? É interesse, tudo é interesse nessa vida. Eu tava quase convencendo ela a me dar um beijo, você me fudeu. Ai, perdão, perdão. Tem pra todo mundo. Cagou porque eu falei. Tem pra todo mundo. Eu não deixei você ir na minha frente no banheiro. Sei lá, eu não fiz nada de interessante, mas mereço um selinho. Felicidade. Deus abençoe. Deus te abençoe, então. Felicidade. Dá um trago. Quem não sou é trago. Sincronia. É isso, mano. É like, like, like. Agora eu quero ver o meu beijo, hein? Vai ter que beijar, vai ter que beijar. Eu quero ver, mano. Esse vídeo tá curtindo o conteúdo? Dê seu like aí, beleza? O que? Like, 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 maninho. Colezão, mulherada, meu Deus. Likezado. Eita, ele pegou. Você pode ir, desligar a câmera. Obrigado. Ih, ele pegou, mané. Aquela menina do início. Que desgraçado, mané. Ele passou o vapo, mané. Eita, ele pegou, 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 mané. Obrigado.